Another day, another dollar, né? Mais um dia aí. Muita preguiça, mas vamos tentar terminar os projetos aqui em andamento e dar acabamento em vários modos. Testei aquela técnica que a galera usa de cromar, com tinta da Acrilex mesmo. Eu pintei de preto brilhante, depois me vernizei e depois passei o metal, o prata da Acrilex, né? E, cara, até que ficou relativamente cromado, que é uma coisa que nas nossas tintas acrílicas não tem, mas na tinta óleo tem, eu acho bem legal, que é o indicador de opacidade e de qualidade da pigmentação da tinta que você tá usando, tá vendo? Se ela tiver com a bolinha toda preenchida, quer dizer que é uma tinta totalmente opaca. O que significa isso? O que significa que a tinta tem uma boa cobertura, ela cobre bem. Se ela tiver, por exemplo, assim, meia coberta, é porque ela não é nem muito opaca, nem muito transparente. E aí vai mudando a classificação. Aqui ela já é um pouquinho mais transparente, tá vendo? Porque tem só um risquinho. E também a gente tem essas aqui, que elas são completamente translúcidas. O teste que eu fiz com as acrílicas dessas translúcidas, elas ficam muito parecidas com o que eu vejo daquelas contrast painting que a gente vê da Games Workshop, né? Então, é uma característica bem legal e bem interessante, que nessas tintas, por ser de uma qualidade um pouco mais profissional, ela vem com a classificação da tinta. Mas, como eu falei, isso é uma característica da tinta óleo. Eu tenho aqui pra gente comparar também a tinta da Acrilex e ela tem a mesma classificação, ó, tá aqui na frente. Só que ela ainda mostra as estrelinhas. Essa é uma tinta 3 estrelas e nem muito translúcida, nem muito opaca. Ela tá com um cortezinho aqui no meio. Aqui, por exemplo, essa aqui, ela já é opaca, tá vendo? E também as estrelas significam a qualidade da pigmentação. Quanto mais estrelas, melhor a qualidade da tinta. Você não vai encontrar, provavelmente, essas da Acrilex aqui no Brasil com mais de 3 estrelas. Mas, quando for comprar, fica de olho nisso aqui, na opacidade, no quanto que a tinta cobre ou não cobre. Bem, explicado aqui as especificidades da minha tinta óleo, eu vou contar o que a gente vai precisar pra utilizar elas, né? Bem, não é tão simples como utilizar as tintas acrílicas. Elas têm algumas características aí. A primeira delas é que ela não pode misturar de jeito nenhum com as tintas acrílicas. Então, eu peguei aqui pratinhos limpos. E o pincel também tem que estar bem limpo. E eu vou estrear esses pincéis novos aqui pra não correr risco de ter nenhuma contaminação na minha tinta óleo. E como diluente, a tinta óleo, ela tem uma variedade de diluentes. O que a gente faz, a gente chama de a alma da tinta. Bem, você pode usar alguns tipos de solvente, como o Eco Solve, né? Ou a Água Raça. E, além disso, além do solvente, você pode adicionar o óleo de linhaça, que ele também é um diluente pra tinta óleo. Só que eu sinto que ele deixa a peça um pouco mais brilhante, ele deixa uma cor mais viva na tinta óleo. Eu gostei bastante nos testes que eu fiz. Eu gostei muito do resultado com o óleo de linhaça. E eu também vou usar um secante cobalto, porque quem nunca mexeu com tinta óleo, não deve saber. Mas elas demoram uma eternidade pra secar. São tintas que demoram muito. O processo de secagem dela é por meio da oxidação, é um processo diferente. E eu vou lembrar vocês que eu não sou nenhum tipo de especialista, né, em utilizar essas tintas a óleo, nem nada do tipo. Então, eu também vou estar fazendo testes aqui com vocês. Mas eu já usei um pouquinho e eu vi alguns tutorais no YouTube. Então, vamos lá. Eu vou usar, pra fazer o meu primeiro wash, a cor Ivory Black e o Burnout Umber. Ambas essas cores, elas são bem pigmentadas, tá vendo? Elas são opacas. E eu vou começar fazendo a alma da minha tinta. Eu tô fazendo algo metálico, então eu vou colocar bastante óleo de linhaça. Porque, como eu disse nos meus testes, o óleo de linhaça, ele dá uma aparência mais brilhante, mais viva pra tinta. Então, eu acho que vai ficar legal no meu metal. Tô aqui com o meu potinho limpo, meu óleo de linhaça. Aí, eu vou colocar o solvente. Eu coloco um pouquinho mais de solvente do que eu coloquei de óleo de linhaça, mas é mais ou menos a mesma proporção. Porque, lembrando, eu quero deixar esse efeito um pouco brilhante. Se eu quisesse deixar mais fosco, eu nem utilizaria o óleo de linhaça. E aqui eu vou colocar algumas gotinhas do meu secante. Como eu não quero sofrer muito, eu vou colocar aqui umas quatro, cinco gotinhas de secante. Meu pincel limpo, vou colocar um pouquinho do preto. E um pouquinho do meu marrom. Mais ou menos a mesma proporção das duas cores. Porque eu quero deixar o marrom bem escuro, bem com cara de sujeira. Então, aqui a diluição da tinta óleo. Ela dilui muito, muito facilmente. No geral, a tinta óleo, ela é de muito... Fora você ter que fazer essa diluição específica, né? Com os óleos, com os solventes. Ela tem uma diluição muito simples. Ela é bem tranquila de se trabalhar. Bem, vamos testar aqui. Tá bem grossa a minha tinta óleo. Mas eu vou fazer os primeiros testes com ela grossa, assim mesmo. Porque o que eu vi dos tutoriais de tinta óleo... Acabou a minha bateria. Meu Deus. Como está ficando a cabeça com o envelhecimento com tinta óleo. A câmera do meu celular não é muito legal, mas... Tá bem bonito as cores manchadas aqui. Ainda vou adicionar os detalhes, o olho, né? Ainda adicionar algumas cores na pintura. Mas deu certo aí, meu. Eu acho a óleo. E aí, meu. A CIDADE NO BRASIL